A receita de hoje é deliciosa e dispensa apresentações. Então fica comigo porque hoje tem brigadeiro de churros! Pra começar, numa panela eu despejo o leite condensado, adiciono a manteiga e uma pitadinha de canela em pó. Ligo o fogo e misture em fogo baixo até soltar do fundo da panela. Igual ao ponto de um brigadeiro. Agora que chegou no ponto, eu vou transferir pra uma tigela untada com manteiga e deixo esfriar completamente pra fazer as bolinhas. Aqui eu tenho uma mistura de açúcar cristal com canela, que eu vou usar daqui a pouquinho pra empanar as bolinhas. A lista de ingredientes tá aqui embaixo na descrição e quem tá gostando comenta aqui embaixo e aproveita pra curtir o vídeo e compartilhar em todas as redes sociais. Então agora, com as mãos untadas com manteiga, eu pego uma porção da massa, faço a bolinha, passo o açúcar com canela e coloco nas forninhas. Repito esse processo até finalizar. Agora o que tá faltando pra esse brigadeiro ser de churros de verdade? O doce de leite, né? Então eu já coloquei ele num saquinho de confeitar e vou colocar um tiquinho em cima de cada brigadeiro. Aqui você pode usar o doce de leite da sua preferência. Eu simplesmente cozinhei a lata de leite condensado na panela de pressão por 20 minutos e cheguei nesse resultado. Prontinho! Ficaram uma gracinha, né? E agora chegou aquele momento, aquele momento maravilhoso de provar esse docinho que deve tá muito bom. Ficou muito bom. Olha, não deixa de fazer em casa que eu tenho certeza que vai ser o maior sucesso. Eu espero que vocês tenham gostado desse brigadeiro delicioso e a gente se vê em breve com mais uma delícia. Um beijo! Tchau, tchau!